Lição de vida com bola rosa de Demethe Ozdemir Demethe Ozdemir, uma das atrizes de maior sucesso dos últimos anos, continua crescendo rapidamente. A atriz de sucesso se tornou o rosto do projeto Baile Rosa em campo deste ano, que chama a atenção para o câncer de mama feminino. Demethe Ozdemir entrou em campo este ano como titular da partida de Anadolu Efes, onde já foi líder de torcida. O background da dança de Demethe Ozdemir é conhecido por todos. A talentosa atriz de hoje estava dançando na quadra de basquete como a líder de torcida do Anadolu Efes, que já foi um dos times de basquete mais bem-sucedidos da Turquia. Anos se passaram e Demethe Ozdemir se tornou uma atriz de muito sucesso. Reforçando seu sucesso em sua aventura de atuação, que começou com a série de TV Tilek Koukuzu, com Arlie Bird, a atriz construiu sua carreira em bases sólidas. Depois de todos esses sucessos, a talentosa atriz entrou em campo como titular da partida de Anadolu Efes anos depois. O rosto deste ano do projeto Bola Rosa no Campo, que chama a atenção para o câncer de mama em mulheres, foi Demethe Ozdemir. Pink Ball, que se tornou o símbolo da conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama, decolou das mãos da bem-sucedida atriz Demethe Ozdemir em seu oitavo ano. Pink Ball estava em campo novamente no jogo da Tark Sheerlines Euroleague entre o Anadolu Efes Esportes Clube e o UNICS Kazan. Assim, Demethe Ozdemir assumiu o papel principal desta vez no campo onde ela dançou como líder de torcida anos atrás.